Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, a voz já melhorou bastante. Muito obrigado aí aos nossos telespectadores, eu recebi várias mensagens no meu WhatsApp. Um falando, Tony, faz um gargarejo assim, Tony, faz um gargarejo assado. O Bilal, eu chamo ele J. Bilal, o Jair Santos, né? Ah, é? Jair dos Santos, ou Jair Santos, não sei como é que é, eu chamo de Jair. Todo mundo conhece ele em Transaficantes. Me mandou aí uma romã, e eu fiz, Jair, romã com mel, sabe? Com um pouquinho de água e com mel, olha aí, já melhorou bastante a minha voz. Obrigado, viu, Jair? Obrigado a todos que deram as dicas aí que eu fiz, com os livros me mandaram também fazer, eu fiz. E eu vou tomando tudo que me manda fazer para melhorar a minha voz, porque eu preciso do meu trabalho. E estamos trabalhando, a greve não parou a gente não. Porque assim, esse negócio de greve é muito complicado, né? Vocês vão ver imagens aí, se é que a nossa produção preparou essas imagens, de um motociclista tentando ir para o trabalho. Foi barrado por sindicalistas. Meu, vocês falam que defendem o trabalhador. Se defende o trabalhador, que respeitam o trabalhador, né? Se você respeita, deixa o cara fazer o que ele quer, horas. Então, na verdade, é o que vocês querem, não o que o trabalhador quer. Pelo amor de Deus, né? Dá uma olhada nisso. E o pessoal aí, eles estão bravos pra caramba, por quê? Agora eles vão parar com aquele... Estão cortando, né? Aquela verba que descontava do salário da gente aí. Todo ano descontar, um dia é para o sindicato. Obrigatório, hein? E tem algumas empresas, se você não for sindicalizado, você não pode trabalhar. Então, todo mês desconta do seu salário, dinheiro lá para o sindicato. E, uma vez por ano, desconta um dia que vai para a conta do sindicato. Eu, agora me pergunta. Eu nunca, durante todos esses anos, eu tenho 33 anos trabalhado. Eu nunca, na minha história, o sindicato veio me ajudar. Nunca. Ah, mas é que você não vê... E ontem eu tive uma discussão aqui no WhatsApp com um cara, ele disse que não era sindicalista, mas parecia entender muito da situação, né? Então, o meu dinheiro já é pouco. Eu já ganho pouco. E essa história falando, vamos trabalhar então para você ganhar mais. Eu tenho 33 anos e nunca ganhei mais por conta do sindicato. Então, vai me desculpar, né? Se eu puder me desfilhar do sindicato e evitar que eu dê esse dinheiro para eles, para os caras ficarem pôndo fogo no meio da pista aí e batendo no trabalhador que quer trabalhar, pelo amor de Deus, né? Então, é por isso. Vamos cortar essa mordomia. Aí, mexeu no bolso dos caras, o dever deles é ficar brigando, né? Então, população, vamos mudar, né? Deixa de ser fracote. Os caras fazem o que querem, vocês ficam quietos? A população fica quieta? Ah, não vamos porque vamos parar, eles vão bater na gente. País sem lei isso aqui, né? E hoje, pela manhã, em alguns lugares, não vou dizer aqui que eu vou, no final da história, que eu quero ver se o país inteiro parou mesmo, né? Mas fizeram algumas manifestações em São José dos Campos. É um ponto que nós vamos falar aqui, nosso helicóptero sobrevoou para captar imagens aí do que estava acontecendo. Houve homicídio também, hoje pela manhã, e não tentativa, viu, Prodígio? Mataram o cara com vários tiros, seis disparos, no bairro Torrão de Ouro. Você vai ter todas as informações já já aqui no programa. Eu não sei, isso é bíblico, né? Final dos tempos. Pai contra filho, filho contra pai e assim por diante. Ontem, um filho desferiu vários golpes de faca na própria mãe. O caso aconteceu em um condomínio da Vila Industrial. Ali me perdoe, viu? Não estou dizendo que tem muitas pessoas idôneas que moram ali. Mas ali, eu em pé, ali o que a galera vende de maconha, de droga ali dentro, pelo amor de Deus, viu? E tem segurança aquele troço. Então, não sei, paga 350 reais de condomínio para você não ter sossego, se ele fumar maconha embaixo da sua janela. É por isso que eu falo, gente. Isso aqui está perdendo, está saindo pelo vão dos dedos aqui. Aí a galera chama os políticos de autoridade. Que autoridade são vocês aí em Brasília, hein? Pelo amor de Deus. Eu não sei, viu? Brasil que tem tudo para ser um país maravilhoso, governado por um bando de incompetentes. A coisa na filha. Aí tem aqueles que dizem, né? Nós estamos aqui para defender o trabalhador. Seja você trabalhador e tenta entrar na sua empresa. Você vai levar um cacete ainda. Amigos nossos, que trabalharam, depois ficaram numa pindaíba desgramada, recolheram a taxa aí do sindicato há anos. E quando precisaram, foi ninguém do sindicato lá perguntar, como é que você está? Está tudo bem com você? Morreu a míngua, porque ninguém foi lá. E todo esse dinheiro que você pagou foi para onde? E aí vem dizer o quê? Pelo amor de Deus, né? Só ser inteligente para entender. Hoje pela manhã, então, manifestação em vários lugares aí. E a população parou porque foi obrigada a parar, né? E o capitão Arlindo Júnior, da Polícia Militar, está na linha para falar com a gente a respeito do que foi, né? E a polícia que deveria estar combatendo a criminalidade, tentando resolver aí, dar um pouco de tranquilidade para a população, ela é obrigada, porque esse é o dever da polícia, garantir o direito de ir e vir do cidadão. E para isso, a polícia chega até o ponto de ter que entrar em vias de fato aí, ou seja, usar da força, eu vou mudar o termo, usar de forças, para poder garantir o direito de ir e vir do cidadão. Aí falam para a gente que o Brasil é o país da democracia. Coisíssima nenhuma, né? Se não é a polícia que está aí para ajudar. Um outro caso que aconteceu na rodovia Presidente Dutra, conhece inclusive o policial, motoqueiro querendo entrar, estavam querendo bater nele. Ué, que mundo é esse? Eu não consigo ter o meu direito de pensar, o direito de ir e vir? Não está sendo permitido isso por sindicalistas? Ah, não dá, né? Capitão, boa tarde, obrigado pela sua participação aí. Como é que foi aí amanhã? Teve muito trabalho ou foi tudo tranquilo, capitão? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos seus espectadores. Hoje o dia foi de bastante trabalho. Nós fomos de prontidão desde a madrugada, desde as quatro horas da manhã de prontidão. Todos os policiais militares aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. E desde muito cedo, já desde a madrugada, nós fomos tendo muito trabalho. Iniciamos com a apreensão de vários veículos que carregavam pneus velhos e combustíveis que iam ser utilizados para bloqueio das vias, para atiar fogo nesses pneus. Mesmo assim, ainda em vários pontos da manhã, foram utilizados os pneus, atiaram fogo, bloquearam tanto a rodovia Dutra em vários pontos, quanto vários pontos das cidades do Vale e também algumas rodovias estaduais, em especial em Tindamonhangaba. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal optaram sempre pela estratégia inicial da negociação. E isso foi suficiente para que nós pudéssemos, em princípio, liberar algumas faixas para manter o tráfego e depois liberar todas as vias. Nesse momento, nós não temos nenhuma via increditada no Vale do Paraíba. O trânsito corre normalmente, apesar de termos ainda alguns pontos de manifestação em São José dos Campos, em algumas outras cidades do Vale. Em Tindamonhangaba tem a previsão de mais uma manifestação à tarde também. É, então eu acho que... Eu percebi que o centro da cidade teve algumas manifestações, uma meia dúzia de sindicalistas passando ali pelo calçadão, pedindo para o pessoal, pedindo não, demandando o pessoal fechar as portas, mas agora eu acho que voltou ao normal ali, não é, capitão? E eu entendo também que não dá para a polícia, não dá para estar em todos os lugares. A gente tem uma manifestação, Antônio, na Praça Afonso Pena, no entorno da praça, ainda há alguns pontos de manifestação em São José dos Campos. Tá certo. Capitão, deixa eu perguntar para o senhor aqui, eu conversei com o pessoal da Polícia Civil também a respeito disso, mas a sua viatura foi a primeira, a viatura da Polícia Militar, foi a primeira que chegou lá no Torrão de Ouro, onde um homem foi morto com seis tiros. Exatamente, Antônio. Nós recebemos pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, a informação pelo telefone 190 que uma pessoa havia sido vítima de disparos de arma de fogo à beira da rodovia e seguimos para o local imediatamente. Chegando lá, encontramos um indivíduo ainda vivo, mas com vários tiros e com um quilo de maconha próximo a ele. Segundo a informação, teria sido um homem numa motocicleta de capacete que passou pelo local e desferiu esses tiros contra esse senhor. Mais tarde um pouco, ele foi constatado, a unidade de resgate foi acionada e foi constatado o óbito dele no local. A Polícia Civil também chegou logo em seguida e deu prosseguimento às investigações sobre esse homicídio. Inicialmente uma tentativa e, posteriormente, um homicídio consumado. Evoluiu para o óbito, não é, Capitão? Exatamente. Ele recebeu dois tiros nas costas e um na nuca. Tá certo. Capitão, obrigado de verdade pela sua participação, bom trabalho. Ainda tem trabalho até o final da tarde com relação à manifestação e a Polícia Militar não para nunca, né? É 24 horas, 48 horas, enquanto existir o bandido, vai existir a Polícia Militar para manter a ordem na cidade. Obrigado, Capitão. Portanto, continua de forma da gente. Como você disse, nós somos a única instituição que funciona 24 horas em todos os municípios do Estado. A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer local do Estado de São Paulo, a população poderá contar com a Polícia Militar. Um forte abraço a você e melhoras ainda aí no seu ressabecimento. Obrigado, Capitão. Estou melhorando. Abraço, chama o intervalo que eu volto já.